Em 1984, um funcionário da Northrop Grumman, chamado Thomas Kavanagh, foi preso e condenado à prisão perpétua, por tentar vender para a União Soviética partes detalhadas de tecnologia considerada sensível. O que Thomas estava tentando vender, simplesmente parte do projeto do B-2 Spirit, o avião mais caro do mundo, cujo projeto era altamente secreto e na época estava em fase de desenvolvimento, cuja unidade dessa aeronave sai por um preço de 2 bilhões de dólares. Mas não demoraria muito tempo até que um outro funcionário fosse preso. Em 2005, Nushir Gouadya foi preso após vender alguns desenhos do B-2 Spirit para a China. Ele foi condenado a 32 anos de prisão, além de ter de pagar uma multa de 10 milhões de dólares. Em 1965, na França, ainda no começo do desenvolvimento do então primeiro avião supersônico de passageiros do mundo, o Concorde, um espião soviético chamado Sergei Pavlov foi preso após obter ilegalmente informações sigilosas do ambicioso projeto supersônico. Ele foi deportado para Moscouvo, mas chegando lá, ele foi indicado ao cargo de vice-ministro da aviação civil. Mas um outro espião, chamado Sergei Fabiev, não foi descoberto e continuou a roubar informações por mais de 15 anos, até ser finalmente apanhado em 1977. Mas o estrago feito por ele e outros espiões já estava feito. Dezenas de plantas e detalhes sobre o mecanismo do trem de pouso, do formato e perfil das asas, detalhes dos motores, plantas e esquemas do avião e de vários sistemas únicos do Concorde já tinham sido passados aos soviéticos. Em 1940, durante o desenvolvimento do supersecreto Projeto Manhattan, cujo objetivo era de desenvolver a primeira bomba atômica do mundo, projeto esse que empregou mais de 13 mil pessoas, na sua maioria notáveis cientistas e engenheiros, algumas pessoas tinham de ser claramente espiões. Dentre elas, Klaus Emil Julius Fosch, um brilhante físico teórico alemão. No projeto, Klaus era responsável por diversos cálculos teóricos importantes relacionados com a primeira bomba atômica de fissão nuclear, e posteriormente seria um dos responsáveis pelo desenho inicial da bomba de hidrogênio. E com o vasto e extenso conhecimento técnico que ele tinha, e ocupando posições extremamente importantes no projeto, ele era a pessoa mais que perfeita para roubar informações e detalhes técnicos do projeto. E assim foi feito. Importantes detalhes sobre como o urânio deveria ser processado para uso em bombas atômicas, quanto o urânio os americanos planeavam usar em cada bomba, além de desenhos, esquemas, fórmulas, cálculos detalhados, desenhos feitos à mão sobre processos de implosão nuclear e muito mais, foram enviados aos soviéticos. E é por causa disso que Klaus é considerado como tendo sido o maior e mais importante espião atômico em termos de informações passadas para os soviéticos. Mas ele não conseguiu passar para os soviéticos um importante desenho de uma bomba de implosão, conhecido como o desenho de Teller Ulland. Além de Klaus, Julius e Etel Rosenberg, ambos cidadãos americanos que foram convencidos de se tornar espiões a favor da União Soviética, passaram para os soviéticos informações bastante sigilosas sobre radar, sonar, motores de propulsão a jato e importantes informações sobre o desenho de armas nucleares. Após serem pegos, ambos foram sentenciados à morte por eletrocução. Para além deles, David Greenglass, irmão de Etel Rosenberg, um habilidoso maquinista que no projeto era responsável pela criação dos moldes nos quais eram colocados os componentes das lentes altamente explosivas usadas para detonar o núcleo de plutônio da bomba de implosão, também foi convencido por Julius Rosenberg a se tornar um espião e passou 12 páginas detalhadas da bomba de implosão. Em 2017, David Zhang, um funcionário da General Electric, a empresa que fez os motores do Boeing 777X, foi convencido por um professor universitário chinês para fazer uma apresentação na Universidade de Aeronáutica e Astronáutica de Nanjing, em Nanking, na China. A proposta foi feita através da plataforma LinkedIn, embora as estritas regras que a General Electric tem sobre esses convites, Zeng as ignorou e foi para a China sem avisar. Durante a sua apresentação, Zeng teve problemas técnicos com seu notebook e um estudante chinês ofereceu ajuda inserindo um flash no computador de Zeng, que continha cinco manuais completos de treinamento da General Electric. Esses manuais costumam encontrar informações bastante detalhadas sobre como montar e inspecionar um motor de avião, incluindo informações técnicas das peças e do tipo de material com que são feitas, entre outros. Algumas semanas depois da apresentação, David Zeng foi convencido pelos chineses a se tornar um espião e começar a enviar informações sensíveis e detalhes sobre os motores da General Electric. E assim, começaram a ser enviados detalhes sobre tecnologia de turbinas, planta de motores e vários sistemas sensíveis. E principalmente, detalhes sobre um composto usado nas partes dos motores da General Electric, um pedaço de tecnologia que nenhuma outra empresa no ramo foi capaz de reproduzir. Esse foi mais um de dezenas de casos descobertos pelo FBI que vinham ocorrendo sempre seguindo o mesmo pretexto, de uma apresentação no exterior. Mas o que se sabe é que em 2017 a China apresentou para o mundo o Comac 919, uma aeronave de passageiros bimotora 100% desenvolvida na China. Apenas os motores e a instrumentação é que eram de fábrica exterior. Mas a China afirmou que num futuro próximo, um motor fabricado no país será projetado para o C-919. Em um relatório de 1999, criado em conjunto com diversas agências de segurança dos Estados Unidos, indicavam que haviam fortes suspeitas, por parte dessas organizações, de que estava ocorrendo espionagem nuclear conduzida pela China em laboratórios de desenho de armas nucleares. Especialmente, Los Alamos National Laboratory, Oak Ridge National Laboratory, Lawrence Livermont National Laboratory, entre outros. De acordo com o relatório, foram roubadas informações classificadas de todas as agivas termonucleares mais avançadas dos Estados Unidos desde a década de 70. Vou repetir. Foram roubadas informações classificadas de todas as agivas termonucleares mais avançadas dos Estados Unidos desde a década de 70, incluindo o design avançado de uma agiva termonuclear miniaturizada que pode ser usada nos famosos e temidos MIRVs, ou Multiple Independent Reentry Vehicle, uma tecnologia usada em mísseis balísticos intercontinentais que é dominada por poucos países em todo o mundo. Além disso, foram roubadas informações sobre a bomba de nêutrons e códigos de armas, um tipo de tecnologia que permite que computadores realizem simulações de explosões nucleares sem que se tenha de explodir efetivamente uma bomba atômica, permitindo um rápido e contínuo avanço no processo de desenvolvimento de novas armas nucleares. A investigação descrita nesse relatório levou à prisão de Wen Hu Li, um cientista e físico nuclear no laboratório de Los Alamos. Wen Hu Li era responsável por criar simulações de explosões nucleares, assim como melhorar a segurança e a confiança do arsenal nuclear dos Estados Unidos, e que por isso era uma peça-chave para se ter como espião. Mas afinal, o que é espionagem industrial? A espionagem industrial pode ser definida como ação de obter informações ou dados sigilosos por meios ilegais ou antiéticos de empresas, governos, corporações ou de pessoas físicas, a fim de obter vantagem competitiva ou se igualar em algum grau. Essa ação é geralmente orquestrada por um infiltrado ou por via do aliciamento de um ou alguns funcionários da empresa, para que estes comecem a roubar os segredos e as informações mais bem guardadas da corporação. E nos últimos anos, ela passou também a ser feita principalmente através de cyber-ataques. E quem são os alvos? Geralmente, indústrias de alta tecnologia. Particularmente, os setores da biotecnologia, informática, telecomunicações, indústria aeroespacial, automotivo, químico, militar, nuclear, energético, entre outros. Que investem em dinheiro na pesquisa de desenvolvimento e que por isso possuem as mais avançadas tecnologias no mercado. Motivo pelo qual são os maiores e mais valiosos alvos de espionagem. Uma das razões pelas quais as empresas se envolvem em espionagem industrial é economizar tempo. E também grandes somas de dinheiro. Afinal, por que gastar 20 anos pesquisando, desenvolvendo e testando um protótipo de um submarino nuclear, sendo que você pode roubar as plantas de um país que já domina completamente a tecnologia? Não é mesmo? Mas como um país ou governo sabe que há algum programa super secreto em andamento por parte de seu país de inimigo? Vamos voltar para 1951. Uma inspeção de rotina, conduzida pela CIA, encontrou um dispositivo enigmático em um símbolo oferecido em 1945, seis anos atrás pelos soviéticos para o embaixador soviético dos Estados Unidos. O dispositivo não tinha baterias, pilhas, nem fonte de alimentação interna. Chocada com isso, a CIA o chamou de A Coisa. Se a coisa não tinha nenhuma fonte de alimentação, então como ela funcionava? Peritos descobriram que quando alguém apontava uma certa faixa de frequências de ondas para o dispositivo, a coisa passava a funcionar e a escutar os segredos do governo, ao mesmo tempo em que as enviava pela mesma faixa de frequência de volta para a fonte proveniente. Então A Coisa era na verdade um dispositivo de escuta usado para espionagem. E assim, diversos segredos tratados a portas fechadas foram ouvidos pelos soviéticos. Devido ao mecanismo passivo de operação, a Coisa é considerada como sendo o precursor da tecnologia RFID. Informação e poder. E informação pode fazer diferença entre sucesso e fracasso. Se um segredo de uma empresa é roubado, o acirado campo competitivo pode ser igualado ou mesmo superado a favor do lado que o roubou. E foi assim que entre 1959 e 1990, uma série de satélites espiões altamente secretos, como o KH-9 Hexagon, o Gambit, os satélites Corona e muitos outros, deram uma vantagem para os Estados Unidos, espiando e fotografando dezenas de milhares de quilômetros do território da União Soviética, da China e outros países. E foi assim que os Estados Unidos fotografaram o Ground Zero, do RDS-37, o primeiro teste soviético de uma bomba de hidrogênio, que de alguma forma usava o desenho de implosões termonucleares em multistágios, conhecido nos Estados Unidos como o desenho de Teller-Ulan. Um desenho que foi 100% desenvolvido pelos Estados Unidos e que era mantido a sete chaves. Esse desenho é também conhecido como o segredo da bomba de hidrogênio. Além dos testes nucleares, os satélites permitiram contar o número de tanques, cílios para lançamento de mísseis nucleares, saber o tipo e o número de aviões, observar locais secretos e muito mais. Uma verdadeira vantagem. Coisas como o ônibus espacial Buran, o avião supersônico TU-144 e o RDS-1 são exemplos de tecnologias alcançadas graças à espionagem. Enquanto que o avião Yutu, o SR-71, entre outros, são tecnologias criadas para fins de espionagem. E a espionagem não é algo recente. Ela já vem desde há muito, muito tempo atrás. E ela foi, é e continuará sendo feita por diversas nações a fim de se obter vantagem competitiva ou conhecimento estratégico relevante sobre outras nações ou organizações, sempre por meios ilícitos.